Eu quero aqui agradecer toda a imprensa de um modo geral, agradecer todos os deputados que de uma maneira ou de outra contribuíram, estão contribuindo com as suas emendas para fazermos essa exposição. Essa é a maior exposição do Nordeste, nós estamos aí preparados, são sete leilões já marcados, temos o leilão JM no dia 5, que é Gileiteiro e Girolanda, temos dia 6 de Nelore, temos leilões de cavalos, temos bandas nacionais e locais, temos show de João Cláudio, temos restaurantes, temos parque infantil para as crianças.